O tema é direitos dos contribuintes em face do novo CPC. A respeito do CPC, que ainda não vive, mas o ano que vem, em princípio, passará a energia, há posições opostas. Há aqueles que acham que com o novo CPC tudo mudou e aqueles outros mais pessimistas que acham que, apesar do novo CPC, nada irá mudar. Creio que há razões para ambos os lados. E por que isso? Porque o novo CPC é um diploma normativo. Diploma normativo que contém dispositivos, esses dispositivos têm enunciados, os enunciados têm orações, essas orações têm termos ou expressões, aos quais o intérprete deverá atribuir significados, podendo fazê-lo bem, podendo fazê-lo mal. A esse respeito, eu me recordo de três situações que lhes relato muito brevemente, e que mostram que a introdução de um novo diploma é um evento importante, mas certamente não é algo que é necessário e suficiente para as mudanças. Primeira situação, eu elaborei a minha tese de doutorado na Alemanha, com a finalidade de comparar os dois sistemas, brasileiro e alemão, com a seguinte particularidade, a construção, com permissão por uma retáfora, uma linguagem mais simbólica, a construção alemã em matéria tributária é extremamente pequena, ao passo que a construção brasileira, a sua extensão relativamente matéria tributária, é gigantesca. Quando, todavia, investiguei a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, comparando-a com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, constatei que a jurisprudência, que se refere à proteção dos direitos fundamentais, na Alemanha, com a construção pequena, era gigantesca, e no Brasil, com a construção gigantesca, era pequena. E uma das teses foi a demonstração, quase, nos casos que eu analisei, de que não havia uma correspondência entre textualidade e normatividade. Uma constituição efetiva não depende apenas de bons textos, depende de outros fatores sobre os quais nós vamos falar agora. Segundo a situação, no ano passado, eu proferi uma palestra em Turim, na Itália. E por quê? Porque, tendo participado, no ano anterior, de um congresso sobre segurança jurídica, que é um dos temas da minha predireção, porque aprendi com o professor Isabel a respeito dele, um professor italiano, com quem dividiu o painel, descobriu que eu lidava com matéria de direito tributário e financeiro. E tendo sido alertado por outro jurista italiano, Luiz Ferraioli, de que, no Brasil, com uma constituição maravilhosa que nós temos, em que há expressamente vinculações de receito, e há determinações com relação a equilíbrios orçamentários, tudo deveria funcionar bem. Inclusive, no que se refere a obras públicas, tendo em vista uma lei também maravilhosa, que é a lei de licitações, jamais haveria opção no Brasil. E assim fui eu, para a Itália, demonstrar que a nossa constituição, no seu aspecto textual, era, sim, maravilhosa. Só que, do texto, mediante interpretação para a norma, e essa norma, aplicada ao galo completo, nós tivemos um processo de positivação, que foi abrindo exceções às limitações obrigatórias, foi interpretando as vinculações de maneira flexível, de tal sorte que aquilo que tinha sido estabelecido pela constituição, que tinha tão enormemente encantado os italianos, não tinha se tornado realidade, por razões sobre as quais nós vamos conversar hoje. E, em terceiro lugar, retomando um exemplo que foi dado pelo professor Quiró, a respeito do Carpe, eu me recordo, por exemplo, dos meus anos iniciais como advogado no então Conselho de Contribuintes. Certa feita, depois de fazer uma sustentação oral, eu fui convidado, início da década de 90, a se retirar do dezembro. E por quê? Porque o então presidente disse que eles fariam uma conferência, isto é, expulsam o advogado do recinto, fecham a porta e debatem sobre o processo patrocinado por Quiró. Nós já tínhamos a Constituição de 1988, de acordo com a qual está estabelecido, desde aquela época, o devido processo legal, de acordo com a qual é garantido aos litigantes contraditório e ampla defesa, inclusive do processo administrativo. E já naquele tempo, havia uma discussão doutrinária a respeito do conteúdo do devido processo legal, a partir do qual, por implicação, a doutrina já retirava. Juízo natural, dever de fundamentação, ampla defesa, contraditório, ampla produção de prova, entre outros elementos. De tal sorte que, aquilo já estava, por assim dizer, expresso na Constituição. E, no entanto, ainda não tinha sido garantido. E vejam que, embora o CARF tenha mudado nesse aspecto, a Federação Brasileira tem 27 entes estatais e 5.566 municípios. Nós sabemos que os processos administrativos nesses lugares não observam as garantias postas na Constituição desde 1988. Com essas observações singelas, eu quero apenas dizer que o novo Código Civil não é nem necessário, nem suficiente para mudanças efetivas. É um documento bastante importante, mas que precisa se tornar realidade através da transformação dos dispositivos em normas e através da aplicação dessas normas aos casos concretos. Sem discrepâncias com o tempo que é uma nossa Constituição e com outros problemas normativos. A esse respeito, eu queria, inclusive, fazer algumas considerações brevíssimas a respeito daquilo que nós devemos esperar do novo Código de Processo do I. Como eu mencionei, o novo Código de Processo Civil é apenas um diploma normativo que contém dispositivos que, por sua vez, contém anunciados. E aos intérpretes é dado o poder de atribuir sentido a esses anunciados mediante várias técnicas de interpretação. A qualidade normativa dependerá, aliás, como muito bem dependeu a doutora Juliana, de uma atividade intelectual e institucional dos operadores do direito. Sem a contribuição dos operadores, o novo Código de Processo Civil não se tornara a realidade relativamente aos seus princípios fundamentais. Além disso, é preciso também registrar que o novo Código de Processo Civil é uma lei ordinária, em alguns casos, bastante ordinária. Mencionam isso porque alguns mais interessados já estão dizendo que, de acordo com o novo Código, há previsão para desconsideração de personalidade jurídica, de acordo com requisitos inaugurados pelo nome do CPC, que haveria a possibilidade de rescisão, de ações rescisórias com base em mudança de jurisprudência, com efeitos, inclusive, pretéritos para atingir coisa julgada em caso de decisões referentes a relações continuativas. Enfim, uma série de modificações que, eu lembro, apelando para trivial, não podem ser tratadas por lei de paralelo. De acordo com a Constituição, isso, de domínio público, todos nós sabemos, a Constituição reservou a lei complementar no tratamento de matérias relacionadas a normas gerais, inclusive sobre obrigação, crédito, de maneira que, essas questões relacionadas à sujeição passiva, por exemplo, relacionadas a crédito e obrigação, não podem ser tratadas pelo novo Código de Processo Civil. De tal sorte que este temor é um temor relativamente a um fantasma que não deve existir. E por que também não deve existir? Porque, em terceiro lugar, além de ser apenas um diploma estabelecido por uma fonte que é a legislação ordinária, existe ainda um terceiro motivo. O Código de Processo Civil novo é um Código de Processo. Não estabelece novos requisitos materiais, nem pretende fazê-lo. De tal sorte que não nos é dado o direito de encontrar no novo Código de Processo Civil elementos sobre os quais o novo Código não tem competência para tratar e, de mais a mais, sequer tratou. de tal sorte que há uma série de modificações que foram feitas que devem ter tarefa nossa um conteúdo procedimental ou processual, mas jamais de direito material, muito menos relativamente a normas gerais de direito tributário. Portanto, nós precisamos esperar do Código de Processo do novo Código de Processo do novo Código do novo Código de Processo do novo Código pode fazer e aquilo que ele efetivamente fez. sem temores desnecessários. O que promoveu o novo Código de Processo? Uma série de modificações sobre as quais eu não posso falar por angústia de tempo e já foram também mencionadas em parte pelos palestrantes que me antecederam. Se nós tivéssemos que indicar quais são as ideias aglutinadoras do novo Código de Processo civil, eu mencionaria as seguintes. contraditório forte, fundamentação qualificada, boa fé, cooperação, respeito aos presidentes, respeito à autonomia da vontade e, digamos, o favorecimento à autocomposição diante de conciliação, mediação, pactos compromissórios, tutelas diferenciadas para processos massificados e simplificação. essas seriam as oito ideias aglutinadoras. Sobre todas elas, infelizmente, eu não posso falar. Quero destacar duas. Em primeiro lugar, dever de fundamentação analítica. Em segundo lugar, respeito aos precedentes. No que se refere à fundamentação, eu vejo uma modificação positiva, mas que deve ser enfrentada com muita cautela. De acordo com o artigo 489 do novo órgão, não se considera fundamentada a decisão que meramente reproduzir, parafrasear ou indicar disposições legais. Que tratar de maneira genérica mediante argumentos que servem para qualquer caso. Que não enfrentar todos os argumentos que individualmente possam infirmar a decisão que está sendo prolatável. Que utilizar precedentes súmulas sem dizer porquê. Ou deixar de utilizar sem dizer porquê. Ainda que no caso de conflitos entre normas deixar de indicar os critérios as normas e os propósitos da ponderação que está sendo realizada. E além disso deixar de julgar de maneira digamos íntegra aquilo que ocorreu durante todo o processo e portanto desconsiderando o princípio da boa fé objetivo. Isso é o que está posto no artigo 489. Se nós tivéssemos tempo e eu apenas vou tratar muito brevemente desse tema nós veríamos que há uma mudança de paradigma pressuposta pelo novo código do processo. Nós especialmente no direito de mudar que temos uma formação positivista e normativista acreditamos que as normas se confundem com os textos mas isso já foi demonstrado não é verdade e não é verdade especialmente porque os textos são ambíguos possuem mais um significado D pode ser igual a A ou B de tal sorte que o intérprete tem que definir se é A ou B padece de problemas de complexidade às vezes o dispositivo possui mais um significado não alternativo mas simultâneo D pode significar A mais B mais C de tal sorte que o intérprete deve indicar quais são os significados que estão sendo atribuídos ou que se pode atribuir relativamente ao dispositivo além disso os dispositivos padecem de problemas de implicação às vezes um dispositivo quando interpretado produz um significado geral que por sua vez pode produzir por implicação um outro significado mais específico é como se o dispositivo gerasse o significado A mas a partir do A se chega ao B se isso é verdade o intérprete deve indicar qual é o A qual o B e qual a relação entre o D e o A e de outro lado os textos padecem de problemas de defectibilidade através da sua interpretação são produzidas normas gerais mas as normas gerais podem ser excepcionadas diante do caso concreto por meio de exceções que não estandem expressas no texto de tal sorte que se pode chegar à conclusão de que o dispositivo produz o significado A mas o significado A pode ser excepcionado no caso concreto de tal sorte que aquela estrutura lógica que todos nós aprendemos no sentido de que os textos normativos produzem regras perspectivas C C A então B admite uma exceção C A então B salvo C C sendo isso verdadeiro onde é que eu quero chegar? Se os textos possuem mais um significado alternativo mais um significado simultâneo o significado geral que produz um individual em geral que admite uma exceção individual o intérprete para fundamentar não pode simplesmente citar o dispositivo deve indicar qual o significado que está atribuindo ao dispositivo e isso ele precisa fazer mediante transparência com relação às técnicas interpretativas que está utilizando nós sabemos que existem várias técnicas poderia aqui ligeiramente enumerar umas 20 mas o processo de interpretação depende sempre de um argumento pode ser um argumento semântico relacionado ao significado das palavras um argumento sintático relacionado à estrutura das orações e do sistema normativo pode ser um argumento genético relativo à formação do dispositivo pode ser um argumento histórico que remonte o período histórico em que o dispositivo foi instituído pode ser um argumento sistemático relativo a conceitos relativo a institutos relativo a relação entre os dispositivos relativo ao lugar onde o dispositivo está inserido pode ser argumentos relativos à finalidade das disposições pode ser enfim argumentos relativos às consequências das normas que foram produzidas de acordo com a interpretação de disposições vejam aqui se os textos normativos precisam receber pela interpretação significados transparência argumentativa passa a ser fundamental porque o julgador deverá indicar com base no que está atribuindo significados e isso depende da exteriorização da técnica interpretativa que está sendo utilizada como os argumentos podem coletir o intérprete tem que dizer também por que está utilizando um argumento em detrimento de outro de tal sorte que não basta simplesmente indicar disposições normativas se as disposições normativas dependem de técnicas para receber o seu significado e essas técnicas podem produzir mais de um significado aqui está o problema vejam que por trás disso existe a demonstração de que o novo Código de Processo Civil abandonou aquela visão cognitivista que reinou durante décadas no Brasil no sentido de que interpretação é descrever significados pré-existentes também não adotou o extremo oposto uma espécie de teoria cética da interpretação no sentido de que os dispositivos podem receber qualquer significado ficou no meio adotando uma espécie de teoria moderada da interpretação no sentido de que os textos possuem algum significado mas cabe ao intérprete responsável e transparente indicar um modo por meio do qual chegou ao resultado isto é fundamental e é por essa razão que o Código de Processo se viu no artigo 49 489 logo o inciso 1 já estabelece não se considera fundamentada a decisão de simplesmente indicar para parafrasear ou reproduzir texto legal isso é insuficiente então aquelas decisões que simplesmente reproduzem aquilo que está disposto mudando algumas palavrinhas como se isso fosse suficiente para saber o que foi feito com base no que foi feito e por que foi feito não é considerado de acordo com o Código de Processo 1 fundamentação e veja que é por essa razão que o novo Código também não considera fundamentada aquela decisão que não enfrenta todos os argumentos porque as vezes os argumentos se vocês não permitirem uma nova metáfora são como elos de uma corrente de tal sorte que quando a gente tira um a corrente se quebra mas há muitas vezes em que os argumentos são independentes não como uma corrente mas como uma rede de tal sorte que se eu eliminar um argumento os outros argumentos persistem de tal sorte que se o julgador enfrentar apenas um deixando de enfrentar outro que ser considerado tivesse sido eliminaria a eficácia da decisão a decisão deixa de ser fundamentada então vejam a jurisprudência tradicional inclusive na área tributária de acordo com a qual o julgador está exibido de examinar todos os fundamentos trazidos pela parte bastando apenas manifestar a sua livre convicção relativamente a um dos fundamentos terá de ser abandonada além disso o código dá uma importância muito grande aos precedentes no sentido de que a mera referência aos precedentes é insuficiente porque é preciso explicar por que razão aquele precedente é importante para o caso inversamente simplesmente deixar de indicar o precedente que possa ser aplicado também é considerado um defeito de fundamentação essas questões passam portanto a ser primordiais para se saber se uma decisão é ou não é fundamentada e nesse aspecto quem advoga sabe existe uma jurisprudência já consolidada no sentido de que o julgador quando faz referência a uma outra decisão importa a sua fundamentação e por isso está desoperado de fundamentar isso terá de acabar e essas questões são utilizadas não apenas em instâncias inferiores são utilizadas nos tribunais superiores o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal chega ao ponto ao ponto de muitas vezes fazer referência a um julgado e com isso tentar importar a fundamentação para este novo caso julgado e importado que não foi ainda publicado a respeito do qual foram opostos em vários declarações de maneira que existe uma decisão que está sendo utilizada como fundamentação de outra embora a decisão que foi utilizada não tenha sido sequer publicada então vejam essas digamos tradições contrárias à fundamentação terão de ser revistas é verdade que isso criará um mônus maior mas também é verdade se vocês me permitirem que essa gramática da fundamentação não é tão complexa como que parece o sujeito tem que indiscundicar a disposição tem que dizer se fez uma interpretação como descrição como decisão ou como criação tem que demonstrar o argumento que foi utilizado dentre os utilizáveis tem que dizer por que escolher um argumento em detrimento do outro e tudo isso tem que estar exteriorizado numa linguagem clara e bem encadeada se os julgadores não tem condições de fazer isso não tem condições de ser julgador é verdade que a nossa tradição não é uma tradição analítica de indicar esses elementos agora nós teremos que aprender a fazê-lo e apenas para não dizer que estou falando digamos com certa dependência dos julgadores os advogados terão de deduzir adequadamente seus pedidos com indicação dos argumentos que estão sendo utilizados das regras de prevalência entre os argumentos e dos resultados a que se chegam porque sem essa conexão entre os pedidos e as decisões realmente o dever de fundamentação não poderá ser atingido agora o principal me parece é que não se admite mera indicação quer de disposição legal quer de precedente porque isso embora seja certo é inútil aliás sobre certo e inútil vocês devem saber daquela história do sujeito que se perde num balão e vai sendo levado pelo vento até chegar numa grande cidade para do lado de um grande prédio abre-se a janela e uma moça olha então para o sujeito que está dentro do balão o sujeito que está dentro do balão e diz assim onde é que eu estou? e a menina diz o senhor sabe ah não isso é é uma resposta certa mas inútil mas a história não termina aqui o sujeito de balão então diz a senhora é uma estagiária né o senhor sabe sim dá uma resposta certa mas inútil mas aí a menina diz assim o senhor é um advogado né mas como é que a senhora sabe sim o senhor está perdido e perguntando para uma estagiária o que deve fazer em relação a fundamentação era isso que eu tinha para dizer muito brevemente porque eu tenho pouco tempo sobre precedentes vejam aqui no caso dos precedentes não me parece que o código como foi comentado seja tão exato como a variante ser em primeiro lugar os operadores do direito terão de fazer um esforço orgulho para definir o que significa precedente nesse aspecto nós precisamos diferenciar o que é uma decisão o que é jurisprudência e o que é precedente decisão é a solução de um caso individual os juízes e os órgãos colegiados tribunais infraconacionais e superiores produzem decisões mas nem toda decisão é precedente e nem toda decisão forma jurisprudência além de decisão nós temos que enfrentar o que é jurisprudência jurisprudência é um conceito quantitativo no sentido de que é preciso um conjunto uniforme de decisões que repitam razões semelhantes para casos análogos além disso precedente precedente na verdade não é toda decisão precedente é aquela decisão cujas razões quando abstraídas podem ser transpostas para casos idênticos ou análogos relativamente a sua razão precedente e aqui nós teremos um esforço muito grande para cumprir no que se refere a diferenciação entre esses credentes e o que me preocupa relativamente ao novo código é que a questão das decisões dos tribunais superiores termina tendo uma ênfase muito grande e por que a minha preocupação porque de um lado o julgador que estiver diante de um caso a respeito do qual já haja precedentes deixará deverá observar e deverá também observar quando vai existir súmula vinculante de outro lado no que se refere a tutela da evidência que é uma inovação interessante no sentido de que aquele que conseguir comprovar que em princípio uma cognição sumária tem razão não precisará demonstrar a existência de dano irreparável e difícil de reparação mas o código condiciona essa tutela da evidência a existência de recursos no sistema repetitivo ou súmula vinculante onde é que eu quero chegar com essas observações vejam só pode existir uma súmula vinculante do superior do tribunal de justiça sobre matéria constitucional é muito comum isso diante disso eu pergunto a súmula de um tribunal sobre matéria estranha a sua competência deve ser oferecida é um problema de outro lado o exame do precedente depende da raça desse dente de tal sorte que não é qualquer decisão que forme um precedente mas apenas aquelas cujas razões possam ser transpostas para o caso dente ou análogo de tal sorte que sendo os precedentes digamos um tipo de decisão de acordo com o conceito não quantitativo mas qualitativo a investigação da decisão e dos seus fundamentos fáticos e jurídicos passa a ser fundamental qual o meu receio é de um lado os julgadores entenderem que quando houver súmula vinculante e quando houver recurso no sistema repetitivo por si só já existe no máximo do bom direito para quem quer que seja porque ela pode ser também para a fazenda pública mesmo nas situações em que a súmula é extremamente confundamentada e diz respeito a matéria que não é de competência do Supremo Tribunal de Justiça ou eventualmente do Supremo Tribunal Federal nós conhecemos nós que advogamos a revogação dos súmulas isso tem acontecido com muita frequência de outro lado pode haver um recurso no sistema repetitivo também sobre matéria que não seja de competência do tribunal ou a respeito dos quais esses recursos repetitivos tenha havido recurso para um outro tribunal em outras palavras o mero fato de existir uma súmula ou de existir um recurso na sistemática de recursos repetitivos não pode levar Y-Facto à tutela da evidência pode ser outro contribuído mas o reverso me parece também verdadeiro o fato de não haver uma súmula e de não haver um recurso repetitivo não quer dizer que não há de evidência aí o ponto o código do processo diz que nesses casos será concedida tutela da evidência não quer dizer que em outros casos seja proibida a tutela da evidência então o que vai acontecer se nós não interpretarmos esse dispositivo adequadamente de acordo com a Constituição notadamente de acordo com a segurança jurídica que fundamenta o sistema de precedentes é simplesmente a dificuldade tremenda de se obter uma tutela de evidência que é excelente porque dispensa o ônus de demonstração do dano irreversível ou de difícil declaração mas de outro lado o mero fato de haver essas decisões pode levar a tutela de evidência em favor do Estado então vejam há precedentes e precedentes eu me recordo de vários casos inclusive de precedentes que formaram súmulas que são contra a lei as súmulas do Superior Tribunal de Justiça contrárias às leis um exemplo de acordo com uma súmula do Superior Tribunal de Justiça de solução irregular de sociedade é causa de responsabilidade dos sócios de acordo com o Código Tributário somente aqueles atos ilícitos que gerarem obrigação tributária que podem gerar responsabilidade portanto essa súmula é contrária ao texto legal então o que eu temo é justamente que haja uma exacerbação dos precedentes num país que não tem tradição de tratar de precedentes no sentido de que quando não houver precedente o sujeito não tem razão e quando tiver precedente seja que for tem automaticamente razão sem que haja uma investigação a respeito de se tratar ou não de uma decisão de uma jurisprudência ou de um precedente e apenas para terminar uma das causas vejam só de modulação de efeitos no novo Código de Projeto Civil é a existência de mudança de jurisprudência dominante o que é extremamente interessante mas também é perigoso porque é uma série de jurisprudências dominantes que não mantém fundamentação nem com o Código Tributário muito menos com a Constituição e que de antemão se sabe serão revertidas de tal sorte que pode haver um certo o gessamento com base nos precedentes quando os precedentes serão ou deverão ser modificados de tal sorte que em face dessas considerações eu não estou nem otimista demais nem pessimista demais eu estou digamos assim apreensivo o Código de Processo Civil para se tornar realidade depende da atividade dos operadores do direito dos juízes dos advogados de todos aqueles que participam da administração da justiça o que é digamos assim um problema mas ao mesmo tempo é a solução talvez nós consigamos transformar este Código de Processo Civil numa bela realidade no Brasil muito obrigado obrigado a conferência de счастьio ativocal . . . . . . . Tchau!